canal meia noite o seu canal do terror bom pessoal antes de começar o relato eu peço que vocês dê um like e se inscreva no nosso canal agora então vamos para o relato bom o meu nome é henrique e esse relato aconteceu comigo no ano de 2015 quando eu tinha 26 anos eu fui na cidade de rio claro que fica no interior do estado de são paulo a minha história foi assim eu trabalhava de entregar pizza na parte da noite na minha cidade e certa vez eu fui escalado para entregar algumas pizza em um bairro que estava indo em construção esse bairro era praticamente fora da cidade e chegando nesse local eu achei a casa que eu iria entregar a pizza o local era bem sinistro tinha casas mas como o bairro ainda estava em construção as residências tinham uma distância de uns 30 metros de uma para a outra e o local era cheio de terrenos baldios e tinha matagás por todos os lados e eu queria entregar rápido essas pizzas para eu poder sair daquele local rapidamente e nisso eu desci da moto e fui chamar o pessoal no portão de casa para que alguém pegasse as pizzas e me pagasse mas nisso eu achei estranho que a casa estava com as luzes apagada e eu comecei a chamar alguém mas logo eu vi alguma coisa se mexendo no fundo dessa casa porque ali dentro dessa residência tinha alguns pés de frutas e árvores plantado no fundo e como estava escuro ali e tinha algum animal estranho andando por ali logo pensei que fosse um cachorro grande mas o problema é que esse animal não latia mas continuava ali no mato parado e a casa continuava com as luzes apagada bom e quando eu já estava quase desistindo de entregar a pizza ali e logo eu peguei uma pedra e taquei naquele animal que parecia um cachorro que estava escondido no meio das árvores no quintal daquela casa mas só que aquele local era muito escuro mas logo então ouvi alguma coisa andando em pé no escuro eu achei que fosse o dono da casa vindo andando a pé para pegar as pizza e quando esse vulto saiu daquela escuridão do fundo das casas e apareceu na luz eu quase caguei de medo porque era um animal enorme mas andava com uma pessoa aí eu percebi que aquilo ali era um obisome porque andava em pé igual um homem em duas pernas e tinha um corpo todo com uma pelagem preta e tinha as pernas meio tortas para trás essa criatura tinha um rosto igual a de um macaco mas lembrava um rosto humano e essa criatura tinha uma boca igual a de um cachorro mas os olhos dessa criatura dava um medo lascado porque parecia duas luzes amarelas bem acesas e a altura dessa criatura era de quase pelo menos dois metros e nessa hora eu vendo que essa fera vinha na minha direção eu fiquei com as pernas bombeando e de repente essa criatura ficou em quatro patas e nessa hora eu corri para minha moto e liguei e quando olhei de novo eu vi que essa criatura estava na rua pronto para correr atrás de mim e ainda bem que eu consegui ligar a moto rapidamente e quando eu fui saindo do local essa criatura tentou correr atrás da moto para tentar me derrubar da moto mas ainda bem que eu consegui sair bem rapidamente daquele lugar e já virando a primeira rua eu vi que estava vindo um carro da polícia bem naquela hora em que eu estava fugindo daquela criatura e fiquei pensando será que alguém chamou essa viatura para esse lobisomem pensando que era algum ladrão mas além de tudo isso o fato é que eu consegui sair da região e no caminho eu ficava com medo e dessa criatura aparecer outra vez na minha frente mas ainda bem que eu consegui chegar até a minha casa mas na minha residência eu passei o resto da madrugada só pensando no que eu tinha visto naquele bairro aonde eu fui entregar as pizza eu passei a noite em claro só pensando nessa criatura porque agora eu já sabia que essa história de lobisomem não era mais lenda para mim e sim passou a ser uma coisa real e quando passou-se alguns dias desse ocorrido eu comecei a entregar pizza novamente mas só até as 10 horas da noite eu evitava entregar pizza em bairro afastado da cidade e nisso os dias foram passando e eu queria saber porque aquele lobisomem estava fazendo naquela casa onde eu fui entregar aquelas pizzas e certo dia eu resolvi passar no local e ver se eu encontrava alguma pista dessa criatura e certo dia eu voltei nesse bairro eu fui até a casa onde eu vi o lobisomem e fiquei por ali um pouco de tempo para ver se eu vi alguma coisa e quando eu olhei ali dentro da residência eu vi que tinha uma família normal ali eu vi uma mulher e duas crianças pequenas e deduzi que ali morava uma família normal esperei dar um pouco de tempo ali no bairro e depois eu tomei coragem e fui perguntar para aquela mulher da casa o que tinha ocorrido naquela noite que apareceu aquela criatura na casa logo a mulher ficou assustada e desconfiada com a minha conversa e logo eu falei que era o entregador de pizza daquela noite que apareceu aquele lobisomem na casa aí ela ficou mais tranquila e entendeu que eu queria saber sobre a criatura que teria aparecido em sua residência então essa mulher falou que ia me explicar toda essa história e o que aconteceu de verdade então essa mulher me contou essa história direito e ela me disse que um novo morador daqui de perto do bairro começou a falar que tinha fugido um lobo de um zoológico de uma cidade vizinha e esse animal teria chegado até aqui no nosso bairro e com o tempo muitas pessoas foram vendo uma certa criatura rondando os bairros vizinhos que pela descrição com certeza parecia ser esse tal lobo fugitivo mas a diferença é que muitas pessoas viam essa criatura andando em pé como se fosse um homem e tinha uma luz amarela que brilhava nos seus olhos e muitas pessoas falavam que era um lobisomem mesmo e esse cara que falou e afirmava que era um lobo fugitivo do zoológico algumas pessoas começaram a desconfiar que ele estava desviando a atenção do verdadeiro motivo da conversa que era o lobisomem e que também as pessoas começaram a desconfiar que era ele mesmo que virava essa tal criatura porque ele disse que teria visto esse lobo algumas vezes no mato e com a tal desconfiança do bairro esse homem desapareceu do local depois daquele dia que teria vindo entregar as pizzas na casa dessa senhora em que naquele mesmo dia ela estava esperando eu chegar com as pizzas quando de repente aquele lobisomem apareceu no fundo do seu quintal e essa criatura começou a rondar em volta da casa fazendo os rosnados estranhos e olhava pelas janelas da casa para ver se encontrava alguma coisa e o estranho é que essa criatura era toda peluda e às vezes andava como um homem e tinha uma certa inteligência porque mexia nas portas e janelas para tentar entrar dentro da casa mas ainda bem que a residência estava toda trancada e foi nessa hora que eu apareci para entregar as pizzas e dei de cara com aquela criatura sinistra saindo de dentro da casa da senhora e também aquela polícia que estava chegando naquela hora no bairro em que eu estava fugindo do lobisomem foi a dona da casa que chamou pelo celular porque ela não teve coragem de pedir ajuda aos vizinhos para não chamar a atenção daquele lobisomem que estava no seu quintal e depois que eu fugi da fera, os policiais chegaram e a fera assustada com os faróis do carro da polícia acabou fugindo os policiais foram atrás pensando que era um ladrão mas disseram que aquela coisa desapareceu no matagal e o fato é como eu disse depois dessa confusão toda aquele vizinho que era novo no bairro e afirmava que aquela fera que aparecia na região era um lobo fugitivo de um zoológio acabou sumindo do bairro e nisso deixou a sua casa vazia e não apareceu mais pelo local para mim foi até bom conversar com essa mulher porque não era só eu que teria visto aquela criatura assim eu tirei as minhas provas bom, o fato é que depois dessa experiência que eu tive com esse lobisomem eu fiquei mais esperto em andar em qualquer lugar altas horas da noite depois desse ocorrido eu fui ouvir muitos relatos no youtube sobre lobisomem e percebi também que essas pessoas que viram essa criatura ficam mudando de cidade em cidade para não serem pegos ou descobertos e uma coisa eu sei essa criatura lobisomem existe mesmo e tomem cuidado ao andar por aí por lugares desertos tipo sítios e lugares rurais pois você pode se deparar com uma criatura dessas esse foi o meu relato boa noite bom pessoal, quem gostou do relato dê um like e se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau 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 Amém.